Bem-vindo, então, ao nosso último vídeo da série Como Aumentar Incrivelmente a Sua Memória. Neste vídeo, nós vamos falar sobre evocação. Como vimos no primeiro vídeo, para você ter uma ótima memória, ela passa por três etapas. A primeira etapa é a percepção, a segunda é armazenamento e a terceira, evocação. E o que é evocação? Nada mais é do que você acessar a informação que está ali memorizada. Para isso, é importante compreendermos o seguinte. Assim como para armazenar, precisamos dedicar energia, para evocarmos, precisamos também de energia. Quanto mais descansado você estiver, quanto mais pacífico você estiver na sua mente, quanto mais tranquilo emocionalmente você estiver, mais fácil é acessar as suas informações. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando precisam fazer provas, mesmo depois de terem estudado bastante, acabam tendo brancos. Porque o estado emocional alterado, naturalmente, faz com que uma pessoa tenha dificuldade de acessar a informação. Então é muito importante você estar em paz, tranquilo. Então se você quer lembrar de alguma coisa e percebe que está tendo dificuldade, respira profundamente, acalma o seu coração e naturalmente você acessa a informação com mais facilidade. Outra coisa que impede você evocar uma memória é o cansaço. Quanto mais cansado você está, mais difícil é você acessar uma informação que está no seu sistema. No final da prova, você tem mais dificuldade de acessar do que no começo, desde que você esteja com um estado emocional tranquilo. Assim como também no dia a dia. Se você perceber, poxa, no final do dia parece que a minha memória começa a cair. É natural, porque você tem dificuldade de acessar a informação. Porque o cansaço faz isso. Outra coisa que impede você acessar a informação no seu sistema é o uso de drogas. Bebida, você deve perceber que toda pessoa, quando está bêbada, ela tem dificuldade de lembrar sequer onde ela mora. O nome da rua dela, o telefone próprio dela ou da casa dela. As drogas tiram a capacidade de você acessar as informações que estão no seu sistema. Às vezes também a comida, a toxicidade da comida. Uma comida tóxica tira a capacidade de você acessar a informação no seu sistema. Vai para uma reunião importante. Cuida do que você vai alimentar antes. Você vai visitar um cliente, é importante que você vai utilizar a grande parte das informações que estão no seu sistema. Cuida da sua alimentação. Você vai participar de um teste, de uma avaliação. Cuida da sua alimentação. Tudo isso ajuda você a acessar a memória, evocar a memória com mais facilidade. Outro ponto importante também são as expressões tóxicas. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, poxa, esqueci. É diferente de alguém que fala assim, vou lembrar. Então, quando você fala, eu esqueci, você está dando um comando para o seu cérebro que apaga as chances de você acessar aquela informação. Quando você fala assim, vou lembrar, você está dando um comando para o seu cérebro para ele continuar procurando a informação. É muito diferente alguém que diz assim, poxa, vou lembrar, já já eu lembro. De alguém que diz, nossa, esqueci completamente. Use termos que te conectem de novo com a memória. Te acalme, te tranquilize e te deixe bem para você acessar. O que é fato? Quanto mais você utilizar as informações que estão armazenadas, mais fácil será evocá-las, mais fácil será acessá-las. É muito simples o processo. Aquilo que você treina mais, fica mais fácil. Quanto mais você usa, mais se desenvolve. É um processo natural da nossa biologia. A natureza é extremamente inteligente. Então, se tem uma informação que você está utilizando com mais frequência, se tem uma informação que é muito importante para você, e ela percebe isso pela utilidade, ela deixa de fácil acesso. É aquilo que você usa muito dentro de casa, você deixar mais fácil para você pegar. Não tem a menor lógica ter um prato ou uma panela que você usa com muita frequência, deixar sempre no lugar mais difícil. Se é aquilo que você usa todo dia com muito mais frequência, é importante que esteja num lugar fácil de você pegar, porque você utiliza muito aquele material. A mesma coisa funciona com a nossa memória. É uma lógica de gastar o mínimo de energia e ter o máximo de desempenho. A natureza é fantástica nesse aspecto. Para você evocar, você precisa treinar. Para isso, existem algumas técnicas que são fantásticas, que eu não terei tempo aqui nesse vídeo, e nem é o objetivo entrar nesse tema agora, mas eu quero deixar aqui a dica para você. Depois, se vocês quiserem, posta aí interesse, que a gente pode gravar vídeos sobre os temas. Existe uma técnica chamada mapa mental. Mapa mental é uma forma de você armazenar informações de um jeito completamente diferente, ou seja, anotar conteúdos e informações que você queira gravar. E por meio da técnica do treino de uso do mapa mental, você acessa a informação com muito mais facilidade, porque é uma informação que é anotada de uma forma não linear, com desenhos, com cores, e isso facilita para o cérebro, então, é você lembrar de cada detalhe daquilo que você colocou no seu mapa mental. Uma outra forma que muitas pessoas utilizam são as fichas de estudos, ou seja, tem ali as palavras-chave de ligação, que é o simples fato de você passar por aquelas fichas, aquelas palavras vão te lembrando de todo o conteúdo que você precisa estudar. Porque basta a imagem, e aí eu tenho todo o conteúdo que eu quero falar daquela imagem. Eu posso passar, às vezes, duas, três horas falando de um único slide. A memória te ajuda na capacidade de aprender. A aprendizagem é uma coisa diferente, é uma estrutura um pouco diferente, porque é você conectar informações novas com informações que você já tinha, dando sentido para essa informação nova. Mas o fato é, quanto mais você aprende coisas novas, mais fácil fica aprender coisas novas. Porque a base de dados, a base de informações que você pode fazer com relações, conexões, aumenta. Por isso que quem fala dois, três idiomas tem ainda mais facilidade de aprender o quarto, o quinto e o sexto. Quanto mais idiomas você fala, mais fácil aprender novos idiomas. Quanto mais você estuda um determinado tema, mais fácil fica aprender sobre esse tema. Porque você vai fazendo correlações. Quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender qualquer coisa. E quanto mais você aprende sobre o tema, mais fácil fica aprender coisas mais complexas sobre esse tema. Você começa a treinar as técnicas que você viu aqui, e daqui a pouco você está com uma memória incrível. As pessoas vão falar, nossa, como que você tem essa memória tão fantástica? Ela é um produto de treino. É um produto de uma habilidade que você desenvolveu. Agora, é treinar cada vez mais métodos para armazenar, e a utilidade, ou seja, com o uso disso, você ganha uma incrível capacidade de acessar, de evocar as informações. E assim, você pode desenvolver incrivelmente a sua memória. Te espero aqui com um novo conteúdo. Quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.